Dereck de Souza Santos Há dois dias Descobri que o Lucão é teu irmão E até agora não tô acreditando Chama ele pra jogar Blocks Fruits Ele é pro player e vai te ensinar tudo o que você Precisa saber De Souza Santos Quem aí conhece um Souza Santos? Metade da população brasileira é Souza Santos Eu sou Luan de Souza Se você conhece Não precisa nem falar nada, clica no like Porque hoje temos a presença do meu Ilustre, irmão Tiki Toque Na Case Peaky Blocks Fruits Esse é o nome do game O Lucão Eu falei pra ele fazer no início Ele disse que não ia passar por essa Humilhação, e ele passou Fui humilhado em alguns segundos Trouxe o que eu te pedi? Não, isso não Irmão Irmão mais novos Que Ai Eu tô sentindo daqui Todo o seu que O que Do like É? É melhor deixar o like agora Ou se não o que? Sete anos de azar Calma, eu vou ter que deixar o like no meu próprio vídeo Eu tô nervoso Essa é a minha primeira vez no Blocks Fruits E olha só como está o meu personagem É maravilhoso Tu tá achando isso legal, Luan? Eu te aconselho Colocar uns Robux e deixar o teu personagem mais ganks, tá? Galera, eu não gosto de ver É aqui? Isso Vou colocar 800 800 Robux pra começar 800 Por que tu não coloca logo 10 mil? É que o resto eu tô gastando com gemas e dimas Entendi Só sobrou dinheiro pra 800 Uhum Tá 800 Robux Tô feliz igual esse carinha aqui que sou eu Vamos começar Pelas roupas Pra camiseta eu vou colocar Nakatsuki Porque eu sou muito fã de Naruto Ó, Luan E se tu colocar aquela ali que tá rasgada? Essa aqui? Pra ser mais gangsta Não Prefiro essa daqui O manto Olha, tantas opções Esse daqui, ó Ficou estiloso Eu quero essa 5 Robux Barato Comprei Cor de pele, Luan Qual tu vai escolher? Tu tava brancão, cara Mas tu não é brancão desse jeito? Eu quero essa aqui, ó Esse aqui Ah, moreno? Moreninho no aquele piquezinho No grau É, isso aí, mulher Esse aqui Gostei Agora tá de cuecão A gente não quer um jogador de cuecão Tem que colocar uma calça Calça Naruto Gostei Ah, tá estranho, né? Tá muito estranho isso daqui Pô, tá legal, hein? Gostei Tá bem legal essa calça da Nakatsuki Essa tá muito maneira, cara Gostei, gostei Comprei Adorei essa calça da Nakatsuki E a cabeça, Luan? Qual que tu vai escolher? Essa aqui Eu amei Caraca, essa cabeça tá cara, hein? 50 Robux Já até vou usar na hora Mas esse cabelo não tá legal, não Vamos mudar esse cabelo aí Como meu personagem é um ninja Na verdade, eu sou um ninja Sou um Naruto Olha o quê? Esse aqui 75 Comprei Eu amei, eu amei Foi amor à primeira vista Caraca, cara Olha o teu cabelo, velho Tá muito legal Olha só Eu adorei Olha só atrás Cara, tu tá perfeito Pra iniciar a tua aventura No mundo do Blocks Fruits, velho Eu preciso de uma espada Na espada tu vai conseguir no Blocks Fruits Fica frio Mas friquei Comprei Vamos lá? Vamos entrar no Roblox? Bora Bem-vindo, Luan Ao mundo de Blocks Fruits Parabéns Adorei o teu personagem, cara Ficou muito maneiro em Gangsta Obrigado, amigo Seu guarda-roupa tá virando um pântano Só crocodilo Gostou da minha camiseta da Lala? Amei, amei Chega até um perto Não confie em mim, tá? Eu já ajudei muitas pessoas Já fui traído por muita gente Então não confie em mim Eu sei, eu sei Que seu coração é um coração de pedra Fica tranquilo aí Vamos comparar os nossos rostos Eu vi que tu colocou um rosto Sigma O meu rosto é de você sabe quem? Sem nariz É verdade Não se pode repetir o nome Ok, no seu primeiro dia de Blocks Fruits Eu vou te apresentar o jogo E pra toda a galerinha de casa Que quer começar a jogar junto com a gente E aproveitar essa nova série no canal do Luan Vamos lá, Luan, me segue Você pode conversar, cara? Com esse cara aqui O bandido das missões Conversa com ele Por favor, selecione uma missão Bandidos ou esquece? Bandidos Pode selecionar de bandidos Haha, confirmar Agora tu tem que derrotar alguns bandidos Pra ganhar XP Eu ainda tô nível 1 Vai lá, pera aí Vai, acaba com esse bandido, Luan Matei, matei Nossa, subi quase metade do nível Vai, Luan Acaba com ele, moleque Deixa, deixa comigo Upei pro nível 2 Boa Vamos derrotar mais alguns aqui Eu te ajudo Eu sou um ninja, rapaz Sou um ninja relegado O meu coração lá no fundo é bom Sai daqui, seu bandido Vai, acaba com esse aqui, ó Nível 5 Ai, papai Vamos, Luan Tu tá quase, cara Falta muito pouco pra me pegar Nível 10 Usa tua skill É só clicar no botão Z Caraca Mandei ele pra longe Eu sou muito insano, papai Nível 10 O mais brabo desta ilha Sou eu Perfeito Agora que tu chegou no nível 10 A gente pode ir pra outra ilha Tá preparado? A gente vai fazer o que lá? Na outra ilha tem criaturas de nível 10 Pra você derrotar Legal Então me segue Eu vou conversar com esse pirata E vou comprar um navio dele Esse navio até que é maneiro Sobe ali Dá pra pegar um navio que navega muito rápido? Eu quero um muito veloz Mas esse aqui é bem rápido Já tá sentindo o vento? A brisa batendo na tua cara? Ai, que legal Naquela próxima ilha ali A gente vai encontrar um cara Muito especial É um cara que ele vende fruta Mas por um preço Não tão razoável assim, tá bom? Ainda bem que eu tenho um irmão rico Eu não sou tão rico não Pra falar a verdade Mas tu é rico de saúde, amigo Chegamos na ilha dos macacos Agora tu pode vir aqui Que a gente vai derrotar uns bar... Ó, peraí Tem gente nessa ilha, Luan Quem? Eu não sei quem tá por ali Ah, eu conheço ele Vem cá que eu vou te apresentar esse cara Parece o seu barriga Na verdade ele é o perigo Eu não vou pagar o aluguel Sai daqui Fala carinhas que moram logo ali Perigo? É você? Luan Esse é o perigo Ele é um vendedor da minha tripulação Ele vende qualquer fruta que você imaginar Qualquer uma Esse daí é um tira, Lucão Não, perigo Ele não é um tira Ele é meu irmão Eu não sou um tira Tá vendo eu usar alguma farda? Eu sou um ninja E o que tu tá querendo? Ai, esse perigo parece que é louco Eu preciso de uma fruta, perigo Uma fruta poderosa Luan, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Vem cá Chega mais aqui Oi Não confia nele Ele tem uma capivara no ombro Infelizmente a perigo história está fechada Ele disse que tá fechada, Lucão Cara, inventa alguma ladainha pra ele Fala que vai pagar bem Ele ama dinheiro Eu sou rico Vim de família rica, irmão Na minha vila eu tive que fazer muitas coisas até chegar aqui Abre a loja Tentei fazer com que ele abra a loja, Lucão Eu acho que funcionou, Luan Hum, tenho outra coisa pra você O que que tu tem pra mim, cara? Anda logo, desembucha, perigo Para com essa ladainha Tô precisando de ajuda com umas coisas Uma mão lava a outra, amigo Vai, desembucha Olha no meu olho e diz que não tem nenhuma fruta Amigo Na ilha do lado tem um rei gorila Ah, eu conheço o rei gorila que ele tá falando, Luan Conhece? O que que tem, perigo? O que que tem o rei? Se derrotar ele, eu te dou uma fruta Bem... Bem o quê? Bem cara Gostei Perfeito, Luan Tá amanhecendo Bem o horário que o rei gorila ainda tá dormindo Na verdade, bem o horário que ele vai acordar É melhor a gente derrotar esse gorila logo Antes que ele fique mais furioso Me segue Beleza Eu vou lá e já volto, hein Vai me esperar aqui? Você tem pouco tempo Vai, 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 Lucão Vai, por favor Eu não quero... Vem cá A gente tem pouco tempo Tá vendo aquele gorila lá com coroa? Tô Aquele é o rei gorila É o rei de todos os gorila Tá preparado pra gente dar uma surra nele? Não sei Eu acho que ele é nível muito maior que eu Sou level 10 ainda Sou humilde E tu com essa faquinha aí pequenininha Não sei se não vai dar conta, hein Peguei uma espada grandona agora Será que a gente dá conta? Agora a gente vai Bora Ai, ai, ai Meu Deus, ele é muito grande Sai daí, rapaz Caramba, vamos morrer Vem cá Derrotamos ele Derrotamos ele Quem derrotou foi tu, Lucão Eu quase morri Não fala pro perigo que foi eu que derrotei, beleza? Dá o migué e fala que foi tu Senão ele não vai te dar a fruta Mas fui eu Não foi tu? Eu pego rápido as coisas, entendeu? Bora Bora Corre O perigo falou que tinha que ser rápido Esconde a espada Senão vai ficar muito na cara Peraí, deixa eu colocar outra espadinha Menorzinha Ele nunca vai desconfiar E ai, perigo? Eu derrotei ele sozinho Foi difícil, mas Nada é impossível pra um ninja Tô até sem fôlego Ah, é porque eu não tenho nariz Mas tá de boa Essa capivara tá me dando Muita raiva, Lucão Para de falar da capivara dele, Luan Se tu falar da capivara dele Ele não vai te dar a fruta, entendeu? Entendi Tão rápido Você realmente deve ser muito forte É, realmente eu sou forte E eu adorei essa tua capivara aí Ela me traz uma paz E agora, perigo? Qual é a fruta que você prometeu? Tá aqui sua fruta Que fruta é essa? Caraca, Luan Ele, ele, ele Ele te deu a fruta da chama Ai, agora ela é minha Caiu na minha mão Caiu na minha mão Me dá, Lucão Eu te dou a fruta Se tu me fazer um pix de dezão Eu pensei que tu era meu amigo Brincadeira Não sou um comerciante Eu sou um pirata E pirata tem sua palavra de pirata Toma aqui Peguei Chegou o momento de você comer ela Clica nela e come ela Caramba, minha primeira fruta Esse dia vai ficar marcado na história Coisa boa Adorei Você não vai agradecer o perigo? Eu não Eu tive que fazer um serviço pra ele Nada é de graça aqui Ué, eu tive uma ideia Hoje parece que o perigo, ele tá bem Legal Ele tá mais mão aberta do que nunca Pergunta pra ele se ele pode te dar outra fruta Tem como me arrumar uma fruta? Mais uma Ops, a primeira Outra? Tá morrendo de fome? Fala que tu quer outra fruta Se ele não tem mais missão pra ti Não tem um serviço aí pra mim Eu faço qualquer coisa aí pra ganhar mais uma Minha barriga tá roncando Tem um carinha aí Que estava atrapalhando meus negócios Lucão, acho que ele vai pedir pra nós acabar com alguém Se vocês derem um jeito nele Eu consigo te arrumar outra fruta Vem cá, Luan Oi Luan, ele tá pedindo pra gente acabar com outra pessoa Eu não faço esse tipo de serviço sujo não O que que tu acha da gente testar a fruta e ver se ele troca a missão? Pode ser, eu também não quero fazer esse tipo de serviço não, cara Eu sou um cidadão de bem, mano Eu sou um ninja do bem Então beleza Vamos treinar essa tua fruta aí de fogo Faz o seguinte Conversa com esse aventureiro aqui e pede uma missão pra ele A missão de derrotar macaco E perigo Mais tarde a gente decide A gente vai querer fazer a tua missão Fechou? Fechou Derrotar macacos Pedi a missão, Lucão Perfeito Opa tudo, cara Opa tudo Vai deixar teu ataque muito mais forte de fruta Pronto Botei level 34 Ô Luan, sabia que eu posso me transformar num gato gigante? Pra ser mais sincero, um leopardo Deixa eu ver Olha só, Luan Como que eu faço pra me transformar? Ah, você vai ter que aprender muito ainda Vem cá, vamos acabar com os macacos Bora Deixa eu testar a minha habilidade Acabar com ele Nossa, tô muito forte Hoje é meu primeiro dia aqui nessa ilha Pronto Completei a missão nível 15 Lucão Oi, tô aqui Esse macaco é meu amigo Por quê? Porque ele não me dá dano Na verdade, não é porque ele é seu amigo Porque você comeu a fruta do fogo E agora esse macaco não consegue te acertar Coisa boa Porque ele não tem um haki suficiente pra Conseguir te acertar Ou seja Você pode juntar o máximo de macacos possível Em um lugar só E explodir eles com a sua fruta do fogo Vamos fazer isso Peguei mais uma missão aqui, Lucão Tá com os macacos aí? Vou acabar com eles Vai lá Acaba com eles Ave Maria Lucão Fala tu Cheguei no nível 20 Chegou no nível 20? Cheguei Significa que você pode fazer a missão do rei gorila Tá preparado? Tô, vou pedir aqui Rei gorila Nossa, vou ganhar muita experiência Aceitei Vamos lá então Eu vou te ajudar a finalizar aquele rei gorila Ele fica logo aqui atrás Na ilha do lado Vamos lá Luan Eu vou dar uns tapas nesse rei gorila sacana E tu vai finalizando ele Fechou? Fechou Vou usar só minha fruta Acaba com ele Usa tua fruta Sai de perto dele, rapaz Ele é muito forte, eu tô com medo, hein Tu vai upar muitos níveis Eu tô até... Ai, ai Sai de perto dele Sai de perto Vai pra cima dessa montanhazinha Que daí ele não consegue te pegar Isso Fica daí Toma Ele não consegue subir Essa é uma ótima estratégia Eu vou dar mais um poder nele De fruta De fruta Isso E agora? Nossa, eu tô subindo muito nível Já tá que nível? 27 27 Que absurdo Caramba Assim eu vou ficar muito poderoso Lucão Pode falar, cara Eu tô sentindo alguma coisa queimando aqui dentro de mim Tá pegando fogo Ah, isso é amor? Não, parece que vem muito forte Amor não é assim Deixa eu pensar Ah, eu já sei o que é Com a fruta do fogo Você tem tanto fogo dentro de si Mas tanto fogo Você pode voar Mentira Eu vou tentar É sério Ah E isso É só segurar o F Que você vai voar Poufudo Tô voando Vai lá no gorila Eu chego lá Eu sou um cometa Eu tô amando isso Eu sou um meteoro da paixão Calma Que meteoro da paixão? O que? Eu sou muito poderoso Aonde eu passo eu queimo tudo Vem cá Vamos queimar esse gorila então Eu vou ficar aqui em cima, Lucão Vai, acaba com ele Eu tô muito feliz Que eu sou um ninja voador Eu vou usar o poder agora, tá? Toma Finaliza ele Toma Finalizei Isso Tô subindo muito nível, Lucão Nível 32 Muito bom Ei, pera Que barco é aquele Que tá se aproximando? Deixa eu ver Vamos lá Voa até ele Vamos checar Voa o flamejante Eu vou de leopardo Nenhum pirata pode entrar nessas águas Sem se apresentar quem é Eu aterrizo no barco, Lucão? Aterriza aqui Ai Quase Beleza, consegui Cadê ele? Tá ali em cima Tá pilotando Ei, peraí É a Vandinha Ela tá pedindo socorro, Luan Relaxa Tem um ninja e um lacostado aqui Para te ajudar Vandinha O que você precisa, Vandinha? Um bando de piratas Acabaram de me roubar Vamos ajudar ela, Lucão A gente tem que ajudar ela, Luan A gente não pode deixar que piratas roubem a Vandinha Ela é nossa amiga Eles estão em que direção? Leva a gente lá Pilota o barco até lá Isso Vai, Vandinha Eu vou mostrar Chegamos, Luan Parece que aqui é a ilha do pirata A ilha do pirata? O que a gente tem que fazer aqui, Vandinha? Eles estão ali na frente Eles quem? Os piratas que me roubaram Me ajuda a recuperar minhas frutas Lucão Vem aqui Vai Olha pra mim Vamos pegar um pouco das frutas pra nós E devolver só um pouco pra ela Você não pode fazer isso, cara Ninguém vai saber Mas ela é nossa amiga Ninguém pode confiar em mim Nem meu irmão confiou Vandinha, a gente vai te ajudar Vamos lá recuperar tuas frutas Tomara que eles não tenham comido tudo Demorou? Tem a chance de já ter comido alguma Se tiver faltando alguma É porque eles comeram Sério? Muito obrigada Vamos ajudar, Lucão Vamos, Luan Vandinha Por que tu não contou que tinha uma 12? Tava escondendo ela onde? Embaixo desse vestido? Ah, também tá de vestido Não quero nem saber onde tava escondendo isso aí, hein Eu vou matar todos eles Acaba com eles, Luan Acaba com eles Foi Isso, falta só mais um Eu acho que é ele que deve estar segurando as frutas Toma um soco Era ele, Lucão Era ele Olha ali Que tanta fruta que ele derrubou esse sacana A Vandinha viu tudo Lucão Fala aí, Luan Eu dei todas as frutas pra ela, Lucão Porque não é bom a gente roubar dela, tadinha É verdade A Vandinha, ela tem um coração muito bom Mesmo ela sendo toda durona Fez o certo Vamos falar com ela Vandinha Eu te dei todas as frutas, Vandinha Fique em paz Deus abençoe Obrigado De nada, Vandinha Você é muito querida Quando precisarem de mim, eu vou estar lá Luan Eu fiquei muito orgulhoso de você, cara Fez mó boa ação com a Vandinha Mandou bem É, porque eu sou uma pessoa boa Sou um ninja do bem Apesar de eu ter abandonado a minha família Eu tive uma ideia O que que tu acha da gente derrotar esses piratas? Tu vai upar muito nível E tu vai fazer um bem pra humanidade, Rob Não, sai daqui Eu não quero ficar derrotando esses piratas Eu quero uma fruta Me dá uma fruta Luan, obedece o que eu tô te falando Eu quero uma fruta Uma mais forte Tu não vai obedecer o que eu tô te falando Eu não vou te obedecer O quê? Você vai obedecer sim Caramba O sangue de Jesus sem poder tá amarrado Você vai me obedecer sim O que que tu fez? Cadê meu irmão? Eu sou o Lucão O que que é isso? Só que essa é a minha versão suprema Forma V4, mano Meu Deus Com apenas um piscar de olhos Eu consigo te derrotar E você nunca mais vai aparecer nas minhas ilhas Você vai me obedecer ou não? Sim Vai acreditar com o que eu te falo O melhor pra você? Sim Você nunca mais vai duvidar do seu irmão? Não Ah, você é um bom irmão Então vamos derrotar uns piratas por aí Pede missão aqui pra esse pirata aventureiro Beleza Acho que o meu irmão ficou louco Agora que tu pediu a missão, Lua Vamos derrotar esses piratas Eles são de nível 35 E vão te dar muito XP Mas cuidado Eles são muito fortes Tu não pode chegar perto deles Eu vou deixar eles com pouca vida E tu vai finalizando Demorou? Demorou Vou derrubar ele agora Derruba esses dois Boa! Eu vou juntar uns piratas aqui Usa tua fruta de fogo neles Beleza Eu vou usar agora Vai lá Boa, moleque Mais uma rajada Tu derruba tudo Boa! Vamos lá Tu derrotando mais dois piratas Tu termina uma missão E vai ganhar muito XP Ataca eles Falta pouco É melhor você ir correndo Eles querem o teu curo Se eu chegar perto deles Eles me derrubam muito fácil Pronto! Boa! Já foi pra que nível, Lua? 37 Baneiro Deixa eu te contar uma coisa O meu radar de fruta apitou E uma fruta foi encontrada aqui na região Quer encontrar? Se a gente encontrar ela Eu te dou ela O que acha? Bora! Fruta vai me deixar mais poderoso Muito mais Vamos lá Me segue Falta muito? Não Nós já estamos chegando Estamos perto? Mais ou menos Nós já estamos chegando Já passou da metade do caminho? Já, já Chegamos Que saco Quando a gente te vai chegando Eu aviso Tô pensando em montar Minha própria tripulação O que que você falou? Querendo montar Minha própria tripulação O que que você falou? Tá surdo? Você não pode montar Sua própria tripulação? Você acabou de começar Sua vida como um pirata Eu posso fazer o que eu quiser Cala a boca Quer que eu me transforme de novo? Verdade Não vou começar uma tripulação Acabei de me tornar um pirata A fruta tá logo aqui na frente Falta muito? Ela tá a 50 metros de distância Mais ou menos É isso que eu quero Eu quero a distância exata Vamos atracar esse barcão aqui Beleza Quando tu estaciona Eu já vou vindo pra terra firme Vem cá A fruta tá por aqui, ó Olha Eu tô sendo procurado Só 22 mil de recompensa? Morto ou vivo Posso te levar vivo O que que você disse? Eu sou um pirata Não confia em mim Brincadeira, irmão A gente é família A fruta tá por aqui Por aqui Por aqui Ah, olha ela ali na frente Achei Que fruta maneira Ela tá aqui comigo Eu vou comer Olha só que legal Não, não come ela Não come Por quê? Porque não Olha só como o destino é maluco, Luan Você comeu a fruta do fogo E agora a gente encontrou a fruta do gelo Mentira É? Eu vou comer Armazena ela Comi O que que você fez? Não era pra ter comido essa fruta Por quê? Agora você estragou tudo Você tava upando a sua fruta de fogo E agora você tem maestria zero Com a fruta de gelo Me lasquei Mas pelo menos eu ganhei esse cajado O que que tu tá fazendo? Eu vou pegar um barco E vou montar a minha própria tripulação Agora eu sou o rei do mar Olha só meu tridente Ai Eles crescem tão rápido Tchau, Lucão Tá decidido, galera Eu vou montar a minha própria tripulação Você que quer fazer parte dela Mas tem que ser um pirata brabo, hein Deixa aqui nos comentários O seu nome no Roblox Que eu vou selecionar os melhores piratas Pra gente montar uma tripulação Mais forte do que a do meu irmão Agora eu tô com o barco dele Hahaha Hahaha